O que faz as mãos do Senhor Jeová O que faz as mãos do Senhor Jeová O que faz as mãos do Senhor Jeová Que Deus abençoe, nós somos gratos ao nosso Deus pela vida de cada um Nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Já agradecemos a você que já está conosco nessa manhã É assim Que Deus abençoe o nosso dia, nós agradecemos pelo nosso levantar Pelo nosso café da manhã Nós já agradecemos por tudo que Ele já preparou nesse dia pra mim e pra você Porque o que Deus tem pra mim e pra você é coisas boas, maravilhosas É benção descida do céu E quando a gente quer, a gente está aqui Clamando e agradecendo que Deus abençoe o seu dia Em nome de Jesus, em todas as áreas Amém Nós estamos aqui recordando essas camisas Foi essas camisas que nós estamos Sim, foi esse que é aniversário de São Paulo, né? Primeiro ano da Igreja Pão da Vida em São Paulo, capital, não foi? É sim Benção de Deus, né? Muito bem, meus amados irmãos Nós vamos falar hoje sobre prioridade 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 é aquilo que você tem que ter como principal na sua vida O principal na nossa vida é Ele É O Todo-Poderoso, o Soberano, o nosso Dono Aquele que nos faz amanhecer todo dia, respirar E dizer as maravilhas que Ele dá pra mim e pra você Aleluia Olha o que é que diz Priorizar é colocar certas escolhas em ordem Nós, cristãos, devemos ter algumas prioridades E as duas maiores e principais São amar a Deus de todo o coração E amar o teu próximo como a si mesmo Quando colocamos Deus como nossa prioridade Estamos colocando Ele no lugar mais alto das nossas vidas É justamente por colocarmos Deus como prioridade Que Ele nos abençoa E de que não sentimos falta de nada Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida Você fez a melhor escolha da sua vida Aleluia E você vai ser acompanhado pelo Espírito Santo Aleluia Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33 Aleluia Passagem bem conhecida, né pastor? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Ele está dizendo que é todas Coloque tudo que você for fazer na presença de Deus Aleluia Trocando bem miudinhos aqui, Deus está dizendo assim Se você me buscar em primeiro lugar, o resto eu te dou tudo É verdade Olha aqui o que diz o salmista no Salmo 27, versículo 4 Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a sua orientação no seu tempo Aleluia Você está vendo, amor, que os salmistas, os escritores da Bíblia Falam muito sobre a importância de caminhar com Deus, né? Verdade, né? É É onde a gente encontra o refrigério, a busca, né? A paz para ajudar Salmo 119, versículo 173 Como tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos Está vendo? Ele está dizendo A tua mão vem me ajudar porque eu escolhi andar Por onde o Senhor manda andar Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Ele está dizendo O passado não esteve para trás É verdade Paulo quando escreveu os irmãos de Filipos Ele estava se referindo aqui Ao que ele foi no passado Fariseu, aluno de Gamaliel Construtor de tendas para o exército romano Deixei tudo para trás Em outro momento ele diz Já reputei tudo por extrume Ele estava dizendo Nada para mim tem mais valor Só a presença do Senhor Aleluia João, capítulo 1, versículo 12 Contudo aos que receberam Aos que creram em seu nome Deus lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus Filhos de Deus E para complementar esse Filhos de Deus Veja 1 Coríntios 9, 26 Sendo assim Não corro como quem corre sem alvo E não luto como quem esmurra o ar Ele está dizendo Quem vive no mundo corre Atrás do vento É verdade Esmurra o ar Quer dizer não tem alvo Qual é o alvo do cristão? A nova Jerusalém O gló Agradar a Deus para morar no céu Veja Romanos 12, 10 Dedique-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês Aleluia É porque o crente ele anda na contramão do mundo O mundo manda que você seja antropológico Valorize muito a você Seja egocêntrico Eu acho que você é o centro de todas as atenções E Deus diz Dedique-se uns aos outros com amor fraternal E prefiram honrar aos outros do que a vocês mesmos Aleluia Olha o versículo mater da Bíblia Sagrada João 3, 16 Porque Deus tanto amou o mundo De que deu o seu filho unigento Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Isso aqui eu acho que todos nós sentimos nos privilegiados Aleluia Em saber que Deus nos deu Jesus Como salvador das nossas vidas E é por isso que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus É verdade 1 Coríntios 10, 31 Assim que vocês comam Que bebam Que façam qualquer outra coisa Eu faça tudo para a glória de Deus Aleluia Façam tudo É Para a glória de Deus Marcos 10, 42 a 45 Jesus os chamou e disse Vocês sabem que aqueles que são considerados Governantes das nações As dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro Deverá ser escravo de todos Aleluia Pois nem mesmo o filho do homem Viu para ser servido Mas para servir E da sua vida em resgate Por muitos Você está vendo como o crente está na contramão do mundo O crente é completamente diferente de quem vive no mundo O crente Deus manda que ele valorize as outras pessoas E não a ele próprio Que ele seja servo Você quer ser grande? Então seja escravo Deterenômio capítulo 13 versículo 4 Sigam somente o Senhor O seu Deus E temam a ele somente Cumpra os seus mandamentos e obedeçam-lhes Sirvam-no e apeguem-se a ele A Bíblia manda nós nos aproximarmos de Deus cada vez mais E olha O galardão de Deus é tão grande Que Jesus disse que todo aquele que invocar o nome dele será salvo Aleluia Olha em Atos dos Apóstolos 2, 21 E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Só invocar Aleluia Muitas pessoas têm parentes que se suicidaram Filhos que morreram em acidentes Que estavam levando uma vida de pecados Eu já encontrei muitas mães preocupadas Meu Deus, será que Deus salvou meu filho? Ou Deus, será que meu filho foi salvo? Será que eu vou me encontrar com ele na eternidade? Aquela preocupação que às vezes rouba a paz dessa mãe E o que consola o nosso coração é isso aqui Todo aquele que invocar o meu nome será salvo Então a pessoa no último instante da sua vida Se ela disser Jesus tem misericórdia de mim Senhor me leve para perto do Senhor Pronto Foi o que aconteceu com Dimas na cruz Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Aleluia E aí Jesus disse em verdade E vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso Eu creio que ele foi, né pastor? Ele está no paraíso É, com certeza 1 João capítulo 5 versículos 20 e 21 Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento Para que conhecer, que conheçamos aquele que é o verdadeiro E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro em seu Filho de Deus E a vida eterna Filhinhos, guardem-se dos seus ídolos Guardem-se dos ídolos Isso aqui ele está falando Guardem-se daqueles que você quer adorar Aleluia No lugar de Deus A idolatria, aleluia Para lá com a idolatria A idolatria que não Afaste-se É isso que a palavra está dizendo Por quê? Porque desagrada a Deus 1 Pedro capítulo 1 versículos 8 e 9 Mesmo não o tendo visto, vocês o amam E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria Indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas Que maravilha Mesmo vocês não tendo visto ele, vocês amam ele Aleluia Quem? Jesus Eu creio E nós amamos mesmo Hoje eu não vivo mais, mas o nosso Deus Vamos colocar como prioridade das nossas vidas A presença de Deus Prioridade O que é prioridade? É aquilo que eu coloco em primeiro lugar Na minha vida, como pastor Depois de ter Jesus como prioridade Qual é a minha outra prioridade? Qual é a minha outra prioridade? Tem várias depois Tudo aquilo que pertence a Deus e tudo aquilo que tornou-se missão na sua vida Glória a Deus Isso é prioridade Isso é prioridade Prioridade é a gente orar e agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos Agradecer a Deus pela noite de descanso, pelo sono tranquilo Aleluia Às vezes a gente dorme e não lembra que Deus nos dê um sono sossegado E a palavra de Deus diz que a gente dorme e acorda e Ele que nos sustenta Ele que nos sustenta Você dorme e às vezes se acorda e nem lembra de dizer Deus obrigado Senhor Obrigado por ter me dado essa noite de sono Aleluia Tem que agradecer Para receber de Deus o que Deus tem para dar Isso é muito importante meus irmãos Porque muitas vezes nós estamos esquecendo de agradecer e Deus está derramando bênçãos Só que lá em Israel, quando o povo não agradecia a Deus, Deus retirava as bênçãos E dizia, vá procurar Baal Ore aí para ver se Ele dá a vocês o que eu dou Procure a Ele Deus mandava o povo de Israel Clamar pelos deuses que eles elegiam para ser os deuses dele Então nós vamos dar oportunidade Para que o inimigo evade o nosso coração e coloque como prioridade em nossas vidas Aquilo que Deus não quer que você coloque Tem muita gente que prioriza o trabalho Eu priorizo o trabalho Meu trabalho está em primeiro lugar Sim, mas se você não tiver saúde, como é que você vai trabalhar? Se você não tiver disposição, como é que você vai trabalhar? Porque um vírus invisível, bem pequenininho, joga você numa cama É assim ou não é? É assim Quantas pessoas não param sem querer parar? E quem é que nos sustenta? Uma destra vitoriosa Deus Então vamos aprender a priorizar Deus em nossas vidas E é para isso que nós vamos orar agora O Deus que criou essa natureza linda Essa natureza maravilhosa que nós contemplamos com os nossos olhos E ficamos sem entender quantas maravilhas Deus tem criado para os seus filhos Para as suas filhas Vamos fazer uma oração de gratidão Aleluia Vamos orar dizendo Pai Santo, Deus amado, Deus querido Paizinho, nós queremos agradecer, Pai Obrigada por mais Agradecer, Deus, porque nós somos conscientes que recebemos Muito além do que merecemos É a Tua misericórdia que nos alcança a cada dia É o Senhor que olha para nós E não vê as nossas fraquezas, mas vê a necessidade que nós temos da Tua presença Obrigado, Pai Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós E nesta oração nós queremos orar, Deus Obrigado por nos superar Por aqueles, Pai querido, Deus amado, que estão solitários, tristes, abatidos Cansados De tanto esperar, de tanto clamar, Deus Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor se apresse e socorrê-los Que o Senhor encha-nos da Tua santa e maravilhosa presença É, meu Pai querido, meu Deus amado Chega com a Tua providência Chega com o Teu olhar misericordioso Socorre o Teu povo, meu Deus Dando a Teu povo, Deus, a vitória que todos precisam Deus, a vitória na área da saúde Na área familiar, na área financeira Especialmente na área espiritual Porque sem Ti, Jesus, nada somos Nem nada podemos fazer Por isso, Deus quebra, Senhor, toda a frieza espiritual Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que nos distrai Sim, Pai E nos leva, Deus, a esquecermos que Tu és Deus Tu és Pai maravilhoso, bondoso, cheio de bondade infinita Sim, meu Deus Abre, Deus, os nossos olhos espirituais Sim, meu Deus, faz assim, meu Pai Para ver a Tua bondade É, Pai, derrama-me, Senhor E abençoa, Pai, cada uma das nossas ovelhinhas Nossos cordeirinhos Abençoa, Deus, Tuas filhas e filhos Abençoa aquela escuta que eu tenho levantado Que com amor no coração trazem Seus dismos e Suas ofertas Para abençoar a Tua obra Abençoa, Deus, nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras Abençoa, Deus, nossas moderadoras e moderadores Sim, meu Deus Enche-nos da Tua santa e maravilhosa presença Abençoa os que têm votos e propósitos Com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vila, Deus Aleluia Abençoa, Pai, poderosamente Em nome de Jesus Enche-nos da Tua presença Faz assim, Pai E nos dá, Deus, a Tua direção Em nome de Jesus Abençoa todos que estão conosco agora A cada um que vai estar conosco orando, Senhor Clamando, pedindo pela Tua misericórdia Abençoa nossas famílias, nossos filhos Nossa casa, nossos ministérios Abençoa, Pai, cada um E mãe e irmão que está aqui, Senhor Ouvindo esta oração E muitos clamando, dizendo Senhor, chega com providência Muitos fazendo a oração de Davi Não tardes em socorrer-me Sim, meu Deus Entra, Deus, com providência Socorre o Teu povo Abençoa o Teu povo É, Pai, faz assim Poderosamente No nome santo No nome poderoso De Jesus Cristo Amém Amém, amém Amém, Jesus Eita glória Amém, amém Amém, Jesus Amém, Jesus Cadê o coraçãozinho Cheio Olha, Davi Coraçãozinho cheio de amor Junta tudo em assim Tem que botar assim Vamos fazer bem direitinho Davi Davi, assim, pastor Assim É, assim Cheio Tudo Junta o bebê Vem, bota o bebê Volta aí Agora é pro bacana Davi faz assim, ó Deus abençoe Eita glória Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E arranje mais inscritos Para o canal Fica na paz E tenha um dia abençoado Beijo Fica na paz Amar, amar A clínica de reabilitação Casa do Pai Está localizada em Mossoró Um espaço dedicado A recuperação e bem-estar De pessoas que vivem Em situação de rua Com uma área construída De mais de 4.800 metros quadrados Nossa clínica está preparada Para oferecer um ambiente seguro E acolhedor Para até 60 internos Em breve Com capacidade maior Na ala feminina Que está em construção Nossos quartos São equipados Com beliches Guarda-roupas E ventiladores Garantindo conforto E organização Para todos os residentes Para momento de lazer E atividade física A Casa do Pai Possui uma piscina semiolímpica E uma quadra poliesportiva Incentivando um estilo de vida Saudável e ativo Valorizamos também a capacitação E o desenvolvimento pessoal Temos uma área de plantio E três galpões Destinados a cursos profissionalizantes Para preparar os internos Para um futuro melhor A saúde é prioridade A saúde é prioridade Disponibilizaremos Gabinete odontológico Salas para atendimento médico E uma enfermaria completa Para cuidar do bem-estar Dos residentes Na clínica de reabilitação Casa do Pai Estamos comprometidos Com a recuperação E transformação Na Casa do Pai Cada dia Será uma oportunidade Para recomeçar A Casa do Pai Será um lugar Para resgatar vidas Faça parte dessa obra E nos ajude Nessa missão Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família Para pertencer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL